Maria Alva preparou uma boa festa para receber o Grêmio Metropolitano. Tinha crianças, bebês, adultos, estava tudo pronto para um dia cheio de gols. O time local era uma equipe amadora da cidade, ou seja, promessa de muitos gols e muita música também. O som não parou de tocar nem durante o jogo. Chega a atrapalhar o jogador ou não tem problema? Até que não, porque a gente já está concentrado bastante aí, a gente está com a cabeça aí para esse treino. Hoje não está valendo nada, é só o Amistoso para nós pegar o Cascavel aí no meio da semana. Com o direito a hino de Maria Alva e tudo, os jogadores ficaram até meio espremidos por ali. A festa estava pronta à espera de uma goleada. O Amistoso começou tranquilo e o tricolor maringaense atacava e criava boas chances. O gol parecia questão de tempo para acontecer. Quando saiu, a bandeira anulou, alegando o impedimento do Elton. Aos poucos, Maria Alva começou a chegar. Devagarinho, devagarinho, até que os ataques começaram a aumentar. Foi aí que o jogo, que era para ser amistoso, começou a mudar e a festa em Maria Alva acabou. Eles, como você falou, é uma festa, são poucas pessoas, eles acabam gritando. Pessoas que na verdade vêm só para sair de casa, porque não tem nada para fazer no domingo. Mas acho que é isso aí, né? Torcedor é isso aí mesmo, eles têm o direito deles de torcer, de provocar. E a gente está aqui para trabalhar, fazer o nosso melhor para conseguir nossos objetivos. Nessa baita jogada, o Bruno quase abriu o placar para o time de Maria Alva. O Samir estava livre no meio da área e reclamou muito. A segunda etapa, já com algumas alterações, de Vaircense foi toda no Metropolitano. Maria Alva até arriscou lances bonitos, mas não chegou mais a assustar no ataque. Nesse cruzamento do índio, o Carlinhos quase abriu o placar. No cabeceio do atacante Rodrigo, ex-júnior time, o goleiro fez uma boa defesa. E a última chance foi nessa falta ensaiada, que o gol não saiu por pouco. O 0x0 fez a festa cair para o água abaixo. Ou não, já que a torcida de Maria Alva saiu contente com o resultado.